E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai morrar no primeiro golo que você tomar Quando o Tarcísio começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida Só que saudade não combina com bebida Não digita E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai morrer no primeiro golo que você tomar Quando o Tarcísio começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida Só que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida 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 Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida Só que saudade não combina com bebida Não digita Só que saudade não combina com bebida Ah, ah, ah